O sonho de gravar com quem? Nossa, eu tenho o sonho de gravar com muitas pessoas. Tenho o sonho de gravar com o Djavan. Tenho o sonho de gravar com o Jorge Ben. Jorge. Jorge Ben Jó. O sonho de gravar também, é impossível, né? Gravar com ele, mas o Tim Maia, como não tem mais ele. Mas assim, os dois pra mim já ia estar um bom tamanho, muito gigante. Da atualidade, Gloria Groove. Maravilhosa. Tá feita a proposta aí, hein? Viu, Gloria? Vai ter ela. Feita a proposta.